O Sabadão chegou, e chegou com a promoção Coca-Cola bem gelada, é isso aí, nas compras de 3 Furacão Andréia, refrigerante Coca-Cola de 1 litro e meio grátis, inteiramente grátis, reúna já os seus amigos e vem pra cá, é só ligar 3378-6125 ou WhatsApp 993-22-2917, Furacão Burg, o melhor lugar que há!